A Pará está de volta agora às 7 horas e 37 minutos e a gente te conta que ocorreu uma operação da Polícia Civil e prendeu cinco pessoas por fraude na energia elétrica em Porto de Móis. A Cristiane vai conversar com a gente sobre esse assunto. Cris, bom dia, bem-vinda. Conta detalhes de como é que ocorreu toda essa operação. Olá, bom dia pra você, Thais, e bom dia a todos. Ontem, a Polícia Civil, a concessionária de energia do Pará e a Polícia Científica fizeram uma operação no município de Porto de Móis denominada Baixa Tensão com a finalidade de combater fraudes na rede de energia elétrica e também crimes ambientais. De acordo com a polícia, 20 agentes fizeram inspeções em serrarias do município de Porto de Móis. Cinco pessoas foram presas em flagrante após a polícia constatar que os crimes aconteciam de forma permanente. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Porto de Móis, onde foram autuados e permaneceram à disposição da Justiça. As investigações com relação a esses crimes iniciaram há 30 dias após denúncias feitas por moradores que relataram oscilações no fornecimento de energia elétrica no bairro onde ficavam localizadas as serrarias. Houve a constatação de que a má qualidade na distribuição da energia elétrica era consequência das instalações clandestinas que teriam sido feitas pelas serrarias. Durante a operação foi constatado o crime de furto de energia e também foram constatados crimes ambientais de acordo com a Polícia Civil nesses estabelecimentos que foram vistoriados ontem. Essas empresas estariam trabalhando com o beneficiamento de madeira de forma irregular. Taíse. Muito obrigada Cris. Daqui a pouco a gente retorna contigo trazendo outras informações aí da tua região.